Oi gente, tudo bem com vocês? A receitinha de hoje é um purê de mandioca cremoso, gente, vou fazer na frigideira, é muito fácil, rápido de fazer e fica uma delícia, tá? Olha, eu vou colocar aqui, eu vou colocar a cebola, aqui eu tenho pimentão, é meio pimentão, aqui eu tenho um tomate, queijo parmesão ralado, aqui requeijão, vou colocar a cebolinha também, aqui eu tenho um quarto de azeitona e vou colocar massa de tomate no morro, é muito simples pra fazer, viu gente? Muito simples mesmo, mas que fica muito saboroso. Eu vou começar aqui amassando a minha mandioca, aqui eu piquei ela bem pequenininha, sabe, ó, cozinhei com um pouquinho de sal, aí cozinhei até ficar bem macia, aqui tem 800 gramas de mandioca. Tá bem cozidinha, agora eu vou amassar e bater ela na batedeira rapidinho e já já eu volto. Tem que cozinhar bem até derreter pra ficar mais fácil pra poder amassar com garfo. Agora eu vou juntar aqui um ovo pequeno, inteiro, requeijão. Vou colocar uma colher cheia, duas, três, quatro colheres de sopa bem cheia de requeijão. E vou bater aqui um pouquinho. Bati bastante, olha como que fica cremoso, gente. Agora aqui na frigideira eu vou colocar o óleo, a cebola, uma cebola cortadinha pequena. Vou deixar ela dar uma murchada aqui. Pra eu colocar o tomate e o restante dos ingredientes. Volto já. Agora eu vou colocar aqui uma folherzinha de chá de sal com alho. Agora aqui eu coloco o tomate. E pimentão. Mata de tomate. Mata de tomate. Um terço de espírita de água Pra dar uma Cozinhada Com esse tomate Sal é a gosto, viu gente? Aqui eu coloco a azeitona Que é 60 gramas, né? É um quarto de xícara de azeitona Picadinha Cheiro verde, vou colocar Bastante cheiro verde Agora aqui eu coloco Queijo parmesão ralado Não tenho a quantidade, né gente? Aí é Queijo parmesão é a vontade, né? Agora eu coloco aqui O nosso purê De mandioca Não, que delícia Que tá isso aqui Cheiro bom, gente, não? Aqui por cima eu coloco mais Queijo parmesão E agora eu venho aqui com a tampa E vou abafar Até ele derreter um pouco assim O nosso queijo Gente, olha que lindo Nosso purê cremoso Que lindo e que tá cheiroso, viu? Vou tirar um pedaço aqui Um pedaço não Vou tirar uma colherada aqui Tiro uma colherada pra vocês aqui, tá? Nossa, gente O trem tá cheirando, viu? Hum Olha que lindo, gente Que creme Agora eu vou fazer uma salada aqui De tomate com alface Gente Tem que tá cheirando Bom demais E já é quase uma e meia Não, já é uma e meia já E nós vamos almoçar daqui a pouco Com arroz e uma salada É tudo de bom, gente É fácil Ficou só 15 minutinhos aqui Depois que eu tampei ele na frigideira E pronto O nosso Purê cremoso Tá divino Olha, gente Que cremosidade, né? Desse purê Nossa, que delícia Tá bem temperadinho Eu vou terminar depois Porque eu tenho que Terminar aqui o meu almoço Gente, espero muito Que vocês tenham gostado Dessa receita Tá, compartilhe Com quem vocês Né? Gosta Acha que vai fazer aí Pra vocês E até mesmo você É muito fácil Como vocês viram E ativa o sininho Se inscreva no canal, tá? Ativa no sininho Você vai receber Essa receita Toda semana Que eu posto aqui, tá bom? E dá um like aí Que ajuda muito o canal Fortalecer o canal, tá bom? Então eu fico por aqui Até a próxima Beijo Tchau 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 O que é isso?